Quando entrar na presença do Senhor teu Deus Não dobre apenas os joelhos Dobre o coração também Dobre o coração também Quando ouvir na palavra de Deus Não se esqueça do que ouviu Guarde no coração também Guarde no coração também Então batei, batei Que a porta vai se abrir Buscai, buscai E você vai encontrar descanso Na casa do Pai Então batei, batei Que a porta vai se abrir Buscai, buscai E você vai encontrar descanso Na casa do Pai Quando entrar na presença do Senhor teu Deus Não dobre apenas os joelhos Dobre o coração também Dobre o coração também Quando ouvir na palavra de Deus Não se esqueça do que ouviu Então batei, batei Que a porta vai se abrir Buscai, buscai E você vai encontrar descanso Na casa do Pai Então batei, batei Que a porta vai se abrir Buscai, buscai E você vai encontrar descanso Na casa do Pai Buscai, buscai E você vai encontrar descanso Então batei, buscai E você vai encontrar descanso Então batei, batei Que a porta vai se abrir Buscai, buscai E você vai encontrar descanso Na casa do Pai Quando entrar na presença do Senhor teu Deus Não dobre apenas os joelhos Dobre o coração também Dobre o coração também Dobre o coração também